Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso aos seus arquivos dentro do aplicativo Premiere e como você está ativando essa opção Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu dispositivo? Vai vir até as configurações do celular Logo após isso aperta em app ou então aplicativos dependendo do modelo do seu celular Em seguida vem até ver todos os aplicativos Procura logo em seguida aqui dentro do aplicativo Premiere Seleciona o mesmo após ter encontrado Vai vir até onde tem permissões aqui dentro das informações do aplicativo E aqui você vai procurar pela opção que tem arquivos e mídias Seleciona a opção de arquivos e mídias Aonde vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Premiere Permitir que esse app acesse arquivos e mídias Aonde você vai estar colocando na opção de permitir Porque se estiver e não permitir Você não vai conseguir ter acesso de forma alguma A seus arquivos dentro desse aplicativo Então você coloca o permitir E a partir desse momento já vai estar ativada essa função Dentro das permissões do aplicativo Premiere no seu celular Então é uma configuração muito simples de você fazer Sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JotecFone Até a próxima galerinha E aí E aí